Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item tá disponível agora com 100 cópias beleza galera é uma roupa de robô só que da hora olha lá ó da hora hein galera gigante ó então galera ó para pegar esse item aqui eu vou tá explicando para vocês no vídeo aqui como que faz para vocês tentar ganhar beleza pessoal quem quiser ter a chance de ganhar Roblox fácil galera tem um vídeo aí na descrição do vídeo no comentário fixado vai lá assistir o vídeo para você tá entendendo o que que você tem que fazer beleza vai lá assistir o vídeo depois você volta aqui comenta a palavra Nick e o seu nick do Roblox beleza pessoal e quem puder deixar o like aí galera eu agradeço galera o like é de graça e incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês galera para pegar essa roupa que é o seguinte você vai ter que fazer um espaço aqui primeiro antes de entrar no jogo porque senão se você for direto para o jogo você vai ser expulso beleza eu vou tá explicando vou tá deixando todos os links aí na descrição também beleza primeiro passo é o que seguir essa conta que eu já tô seguindo beleza que se não não consegui entrar no jogo clica nos três pontinhos aqui ó clicou nos três pontinhos e segue aqui vai aparecer seguir para mim tá parece que deixar de seguir porque já estou seguindo beleza a outra aqui é essa conta clica nos três pontinhos segue também beleza aqui tem essa outra clica nos três pontinhos aqui ó segue também aí depois tem esse grupo clica aqui vai ter um nome aqui ó é só entrar no grupo caso apareça aqui que você não conseguir entrar é porque às vezes você tem muito grupo aí é só se sair de algum grupo que você não use beleza e você vem entra se aparecer aqui você não consegue entrar no grupo beleza às vezes acontece sempre que você tem muito grupo aqui ó no canto tá vendo eu tenho bastante que tá vendo os nomes ali é que tá cortando as imagens mas tem um bastante ali tem um limite aqui de grupo então pode acontecer de servir aqui aparecer aqui você vai achar que tá no grupo e você vai ser expulso do mapa então presta atenção aqui ó quando você clicar nos seis pontos e você aparece aqui sair do grupo se você aparecer sair do grupo é que você tá no grupo beleza só para explicação rápida aí porque o pessoal que não consegue entrar sempre eu vejo o pessoal comentando não consegui entrar no grupo é por isso galera você tem muito grupo aqui ó deu uma olhada aí porque é isso e depois você vai entrar nesse outro grupo aqui também vai ter o botãozinho clica e entra fez todos os passos aí seguiu as contas então no grupo agora nós vai vir e vai tá entrando nesse jogo aqui esse jogo aqui que vai dar o item bom então galera nós tá no jogo tem um tempo ali tá vendo e quando acabar aquele tempo uma pessoa vai ser escolhida para tá ganhando aqui beleza tava até o criador do item tava aqui eu tinha visto aqui ó tá aqui ó beleza então é isso galera que você tem que fazer é só aguardar o tempo fez todos os passos ali agora o tempo que se você for escolhido vai aparecer a tela de resgate você clica e resgata o item o pessoal tá escrevendo ali barra e claim para pegar o item mas não é assim galera é tem que esperar o tempo ali infelizmente tem que tá aguardando o cronômetro e uma uma pessoa só vai ser escolhida quando zerar o cronômetro se você for escolhido beleza se você não for você vai ter que esperar de novo o tempo ali beleza não sei quanto tempo que essa é 20 minutos ou meia hora que quando eu entrei aqui o cronômetro já estava rodando beleza pessoal então é isso eu vou tá deixando todos os vídeos link aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau